O clássico filme de terror A Hora do Pesadelo foi baseado em uma história real, escrito e dirigido por Ray Scriven. Tornou um grande sucesso na década de 80, trazendo à existência o terrível Fred Kruger. A história do filme mostra quatro amigos que começam a ter pesadelos com uma estranha criatura que possui lâminas nos seus dedos e acreditam que ela é capaz de matar as pessoas tanto no sonho quanto na vida real. Eles precisam então desvendar o segredo por trás de Fred Kruger. O diretor Craven teve como inspiração para o filme o artigo do Los Angeles Times, que conta a história de uma família que sobreviveu a uma série de assassinatos no Camboja e acabou fugindo para os Estados Unidos. Um dos filhos do casal afirmava que era atormentado por pesadelos terríveis enquanto dormia. Craven relatou esse caso ao site Valtteri. O menino disse aos pais que temia dormir, pois haviam coisas que poderiam pegá-lo a qualquer momento. Então tentava ficar acordado por vários dias. Quando ele finalmente adormeceu, seus pais pensavam que a crise havia acabado. Porém, eles ouviram gritos durante a madrugada. E no momento que foram até o quarto do menino e o pegaram, perceberam que ele já estava morto. A criança faleceu no meio de um pesadelo e essa se tornou então a inspiração da história para o filme A Hora do Pesadelo. A autópsia do menino revelou que o jovem não morreu de insuficiência cardíaca como todos os legistas acreditavam. E isso aumentou ainda mais o mistério sobre sua morte, que até hoje nunca foi revelada. A CIDADE NO BRASIL